A artista é artista, recuperar esse paralama aqui, olha que latitude, agilizando aí, olha. É difícil? É. É impossível? Não. Olha aí, tá vendo? Toda amassada, não tinha como recuperar, olha ela aqui, olha. Não vai nem ter o valor, é pela habilidade, um trabalhinho de 60%, tá vendo? Aí como é que é o original, vale a pena, porque pega uma peça paralela aí, olha. Não tem essa consistência, tá vendo? Aqui é lata pura. Uma coisa que ia ser jogada no lixo, olha aqui, tá vendo aí? Antes e depois, antes e depois, antes e depois, olha. Aí tá aí recuperada, tudo recuperado, a peça foi mexida, olha. Já pegou o alinhamento do carro, você pode ver que ficou original a peça do carro, olha. Tudo perfeito. A pintura PU, a melhor tinta que tem, que dá uma grande durabilidade do carro. Pode ver, ficou certinho, olha. Palarama original, beleza? Valeu! Tchau, tchau.